Pessoa, coloca mais uma cadeira . A vitória cai . ? ? ? ? ? ? ? Onde está o cara de rir? Onde está o cara de rir? Onde está o cara de rir? Tira a mão na cadeira Tira a mão, deixa a frente Claro Onde está o cara de rir? Vai, se não vai Colar a mão daqui Não, é como é que a gente vai Vai, se descanse E se estira de frente Está em baixo Vai, se descanse Vai, se descanse Vai, se descanse